Ah shit, I'm gonna do E aí, Nudos Flux, cada lançamento é um hit, cachorro Eu tava aqui pensando, imaginando Eu cheiro, beijando a sua boca Pra te deixar roubar Cheguei com o meu sorriso Eu quero em mim ser uma hora Eu quero em mim ser uma hora Eu quero em mim ser uma hora Pra te deixar roubar Deixando a sua boca De cara mais engraçado